Olá, galerinha! Tudo bem? Espero que sim! Hoje eu vou contar mais uma história. Vamos lá? O Leão e o Rato Um leão dormia sossegado quando foi despertado por um rato Que descuidado passou correndo sobre seu rosto Com um bote ágil, ele o pegou E estava pronto para matá-lo, ao que o rato suplicou Ora, veja bem, se o senhor me poupasse Tenho certeza de que um dia poderia retribuir seu gesto de bondade Apesar de rir por achar ridícula e improvável tal possibilidade Ainda assim, como não tinha nada a perder, ele resolveu libertá-lo Aconteceu que, pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores Assim, preso ao chão, amarrado por fortes cordas Completamente indefeso e refém do fatídico destino que certamente o aguardava Sequer podia mexer-se O rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre Então disse O senhor riu da simples ideia de que eu, um dia, seria capaz de retribuir o seu favor No entanto, agora sabe que, mesmo um pequeno e insignificante rato É capaz de fazer um grande favor a um poderoso leão Moral da história Nenhum ato de gentileza é coisa vã E até a próxima